Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Projeto feito, melhor não há A Lola está pronta, ela tudo dá Ela toma as rédeas, sai para liderar E arranja tudo o que tu precisas A ação é agora na sua escavadora Motiva e inspira e o mundo delira Preparem-se, acham bem A Lola está a chegar Preparem-se, acham bem O ritmo vai dominar Preparem-se, acham bem Momentos divertidos A Lola pode ajudar Ela é toda ouvidos Esperam! Sempre que há uma coisa a atrapalhar A Lola entra em ação sem se atrasar Tem tudo planeado na perfeição Porque és, tu tem, tem coração Alegre e contente, está sempre sorridente Arrisca em tudo para o seu alcançar Preparem-se, acham bem Ela sabe o que quer Esteja onde estiver É a vida, mas é de ser Preparem-se, acham bem A Lola está a chegar É rápida a construir Está com cuidado Preparem-se, acham bem Momentos divertidos A Lola pode ajudar Ela é toda ouvidos E tudo isto num só dia de trabalho Está muito melhor Está muito melhor Bom trabalho, Taffy Obrigado, Porky Agora está perfeito Lúni, construtores Fala, o Porky Sim, sim Com o meu veículo Eu sou capaz de tudo Mais uma construção O sol está a brilhar Este porquinho alisa o chão Sem falhar Sem parar Sem parar Para ninguém se atrasar E quando tem uma tarefa Ele entra em ação Gosta que tudo corra bem Sem aflição Tudo vai ficar perfeito A Porky bem imaculado Tudo vai ficar perfeito A Porky muito bem preparado Tudo vai ficar perfeito A Porky sem confusão Acha o que eu der Ele dá uma mão Ele segue sempre as regras Até ao fim Gosta de segurança E trabalhos em chifim Ele é assim Sempre feliz Ele é o Lúni Vai dizer os medos E enfrentar os perigos Para chegar à meta E dizer a tudo, amigos Tudo vai ficar perfeito A Porky bem imaculado Tudo vai ficar perfeito A Porky muito bem preparado Tudo vai ficar perfeito A Porky sem confusão Aja o que eu der Ele dá uma mão Acho que é tudo, amigos Muito bem, equipa Está tudo em posição O Bugs lança-me do carrinho Ele voa através dos pneus Falco um almoço a desfruável E a terra sobre o alvo flutuar no lab Vamos lá Lúni Construtores, fala o Duffy Excelente Vamos lá Com o meu veículo São capaz de tudo Pipocas Venham buscar as suas pipocas Tentas cantigas Hoje vai ser a loucura total E o Duffy mostra como é natural O que podes criar Vamos como faz Ele tem talento e faz sempre a sua parte Gosta de fazer as mais loucas obras da arte E quando acham que acabou Mal como sou Vamos divertir-nos É um pato fabuloso No seu caminhão famoso Ele é selvagem e feliz Vejam-lou que o pato está a fim Ele quer ser o melhor e gosta de sonhar Até se esquece da equipa ajudar Mas consegue sempre no final Mudar o que está mal Vai ser brutal É um pato fabuloso No seu caminhão famoso Ele é selvagem e feliz Vejam-lou que o pato está a fim Foi um grande dia, senhor Guacamole Ah, como eu gosto A obra de hoje está quase pronta Múni Construtores, Múni Construtores O nosso papo tem-se cumprindo uma árvore Podem ajudar-nos Eu tanto disso Múni Construtores, fala o Twitty Hum-hum Oh, é pach問-lou que há? Vamos falar deste pássaro trabalhador Na sua equipa em que é construtor Vai juntar-se aos colegas para conversar E juntos planear a tarefa acabar Sempre que temos um peso pesado Este jovem canário é logo chamado Dá as suas ideias com imaginação E enfia o capacete para a construção Chega para ajudar com a sua grua em ação Chega para ajudar com dedicação Chega para ajudar ele a conta do recado Vão ver, ele vai surpreender Ele aceita um trabalho, seja onde for Só quer ajudar, ele é o maior Ele nunca desiste e consegue acabar E quando há um problema, tenta improvisar Chega para ajudar com a sua grua em ação Chega para ajudar com dedicação Chega para ajudar ele a conta do recado Vão ver, ele vai, ele vai, vai surpreender Oh, Adon, meu trabalho Volta pra ser! Volta pra ser! Vamos construir, que está na hora Cada ferramenta e sem demora E cada tarefa é especial Vai ser tão brutal! Vem responder a cada chamada Pequeno, grande, obra confirmada Não gosto de nada! Toca a pôr o capacete Toca a pôr o capacete Somos os maiores! Cus lumiconstrutores cumprem sempre a missão Toca a pôr o capacete 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 Quer sejam ideias Pequenas ou maiores Qualquer tarefa é para os municonstrutores Cada obra é uma aventura E há sempre uma maneira Encontrar o que é preciso Para uma obra de primeira Construímos céu acima Ou até no fundo do mar Qualquer sítio é bom para criar Estamos preparados para a diversão Queríamos sempre cumprir a missão Já temos o plano à maquinaria Ninguém para a nossa energia Toca a pôr o capacete 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 Que estejam ideias Pequenas ou maiores Qualquer tarefa é para os municonstrutores Toca a pôr o capacete 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 Do capacete O capacete Elibirá Do capacete Vou mar a pôr o médico Alquií Galera Eu diria que foi uma vitória Looney Construtores, daqui fala o Bugs Com o meu veículo sou capaz de tudo Entra em ação Ele está preparado, veículo ligado para a construção Vais ver, seja onde for Ele vai te ajudar, só tens de o chamar Porque é um construtor Toca a dançar, força sem parar Começa a escavar O que foi meu, bala a seca corrente Este coelho tem estilo, vai fazer algo diferente O que foi meu, seus dotes são portais Do cenoura em punho para fazer sempre mais Ele é original Contigo vai alinhar, máquina pronta a escavar E depois toca a relaxar Trabalha a todo vapor Só tens de o procurar, ele não irá falhar Não há coelho melhor Toca a dançar, força sem parar Começa a escavar O que foi meu, bala a seca corrente Este coelho tem estilo, vai fazer algo diferente O que foi meu, seus dotes são portais Do cenoura em punho para fazer sempre mais Os uniconstrutores cumprem sempre a missão Do cenoura é o que foi meu poder Obrigado.